Fala galera, eu estou aqui para falar um pouquinho com você agora sobre o meu cinto de treinamento. Lembrando a você, de novo, o emprego do seu equipamento. Então não é uma realidade operativa do amigo, não é uma realidade minha, funcional, no meu trabalho, utilizar um cinto com tanto equipamento tão robusto como esse que está aqui. Esse aqui é o que eu uso para as minhas linhas de tiro, para os meus treinamentos individuais. No caso do meu serviço, eu acabo utilizando o cinto onde eu acabo conduzindo ali apenas o saco de descarte e a minha pistola. Não levo mais nada, legal pessoal, onde que eu quero uma cintura livre, 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 o mais leve possível, com movimentos bem naturalizados, sem peso, até porque se caminha demais, se anda muito. Então vamos aqui para o meu cinto de treinamento, que acaba se equiparando à utilidade, um cinto de guarnição que dependendo da natureza do seu serviço é muito utilizado por todas as polícias no mundo com esse tipo de equipamento e você vai agregando as ferramentas necessárias. Então eu estou aqui, esse cinto aqui é um cinto Rig Extreme, da minha patrocinadora oficial, a Invictus, beleza? Onde eu consigo aqui, através do seu sistema de fixação, o seu sistema de montagem, prender todos os meus equipamentos, legal? Então aqui eu tenho um coldre, esse coldre aqui especificamente é da Combat Custom, um coldre que eu utilizo por conta da lanterna e a lanterna que eu levo aqui na minha pistola é uma Shurefire X300 Ultra, legal? Então aqui é um coldre específico por conta da utilização da minha lanterna. Aqui eu tenho um porta-torniquete, beleza? Esse aqui é um tourniquete da Desmodos, beleza? Com seu porta-torniquete que eu gostei bastante. Aqui eu estou levando de uma forma experimental ainda a minha lâmina. Então a minha lâmina está aqui em uma posição de ataque para as duas mãos. Então eu estou levando aqui a minha Tier 1, beleza? Então aqui a Tier 1, modelo da Combat. E essa aqui é a Zero 1, porque é a que eu uso, legal? Dois porta-carregadores com carregadores com a minha pistola. O do fuzil, beleza? Aqui eu estou levando a minha lanterna também da patrocinadora. Patrocinadora, então aqui eu estou falando da lanterna Draco. Legal? Onde aqui, ó, de forma tupiniquim, está a minha argola. Para que eu possa estar manobrando a minha lanterna. O saco de descarte, também da minha patrocinadora. E aqui também, da patrocinadora, está o meu bolso modular de APH, meu bolso modular médico. E aí uma vez me perguntaram, Andrade, o que você leva nesse bolso? Então aqui o meu iFec, ele está com o kit básico para contenção de hemorragia. Então eu tenho aqui uma bandagem raelense, um selo de tórax valvulado, um raifim ventilado. Uma bandagem hemostática para preenchimento de feridas. Aqui eu tenho uma atadura, uma bandagem triangular com 100% algodão, né, para curativos compressivos. E aqui um par de luvas. Então é isso, galera. Você que estava querendo saber, de curiosidade, como é que era o cinto de guarnição, como é que era o cinto modular, né, aquele cinto que o amigo conduz aí nos seus treinamentos, tanto aqui apresentado para você, como que eu estou usando a configuração do meu cinto atualmente. Então, é o básico bem feito, o simples, porque o mais, muitas das vezes, pode vir a te atrapalhar. Tamo junto, seguimos atirando com força. Valeu!